E eu achava que eu nunca poderia ser tão bonita quanto elas tendo o cabelo cacheado. Sabemos que toda crespa tem histórias e truques com seus cabelos. E é justamente atrás dessas histórias que estamos. Aos 13 anos eu tinha muita vontade de alisar o cabelo. Eu via todas aquelas meninas da escola com os cabelos lisos e lindos e super populares. E eu achava que eu nunca poderia ser tão bonita quanto elas tendo o cabelo cacheado. Eu tinha 18 anos quando eu criei o blog. E eu sempre gostei muito de maquiagem. E aí o pessoal começou a se interessar muito mais pelo meu cabelo do que pelas maquiagens que eu fazia. Se as meninas estão achando legal o meu cabelo, eu acho que tem alguma coisa aí que eu posso melhorar. Quando eu aprendi as técnicas de cuidar do cabelo cacheado e aceitar o cabelo cacheado sem química, do jeito que ele é, eu passei a deixar o cabelo mais livre e aceitar o volume dele e ficar muito mais contente com o resultado. Eu percebi que hoje eu posso ser linda assim do jeito que eu sou, cacheada. Esse é o meu cabelo e essa é a minha história. Eu tinha um cabelo muito enroladinho quando eu era criança. Eu acordava muito cedo de manhã pra ir pra escola, fazia chapinha todo dia e se chover, vixi! Recentemente eu fiz uma viagem. Durante essa viagem eu fiz um alisamento, alisei o cabelo. Daí eu cheguei em casa, minha avó. Quem é você? Eu, vó? Sou eu, a linha? Não tá mais me reconhecendo? Não, você tá diferente. Seu cabelo tá mais liso e ela ficou pegando no meu cabelo. Fiquei maravilhada, sabe? Claro. Tava lindo mesmo. Hoje eu aprendi a cuidar bem melhor do meu cabelo. Toda mulher é vaidosa, a mulher se sente bem quando ela tá bonita. Então comigo não é diferente. Esse é o meu cabelo e essa é a minha história. E o seu cabelo, tem história? E o seu cabelo, tem história?